Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena Aziamen. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. 15 estudantes timorenses frequentarão uma bolsa de estudo na Indonésia. Estes jovens frequentarão um mestrado em ciências florestais no Instituto de Agricultura. O embaixador da União Europeia em Timor-Leste, André Jacob, e os diretores do Ministério da Agricultura e Pesca despediram-se na passada sexta-feira de 11 estudantes e 4 funcionários. Estes elementos partiram para uma curta viagem até a vizinha indonésia para frequentarem um curso universitário em ciências florestais. Os 15 elementos vão aperfeiçoar os seus conhecimentos na área de gestão florestal no Instituto de Agricultura. Vocês têm a sorte de poderem estudar em uma prestigiada universidade indonésia durante os próximos dois anos. Após a sua conclusão, voltarão com mais conhecimento e transformarão as vossas vidas e a vida do vosso país. Além disso, vão ter a oportunidade de partilhar os vossos conhecimentos com os agricultores, empresários e o governo de Timor-Leste, garantindo a preservação das florestas de Timor-Leste. Este programa de bolsas de estudo surge no âmbito da cooperação trilateral entre a União Europeia, Indonésia e Timor-Leste, através do projeto AIBA Futuro, criado pelo governo alemão. Procedemos à seleção das pessoas, tendo sido escolhidos os primeiros 15 classificados. Os selecionados são compostos por 10 homens e 5 mulheres, que frequentarão o curso de mestrado na Indonésia. Nesta ocasião, recebemos também 4 estudantes timorenses, que concluíram já os seus estudos numa escola técnica vocacional na Indonésia. Neste momento, estão a trabalhar na Direção-Geral de Florestas, Café e Plantas Industriais. Estes 15 bolseiros arrancaram no passado sábado rumo à Indonésia. A Secretaria de Estado do Ambiente efetuou uma operação de fiscalização à construção de grandes obras em Dili antes da atribuição de licenças ambientais. O Hotel Hilton e o Centro de Finanças e Business de Dili foram alvo de uma visita do secretário de Estado de Ambiente, Demetrio Amaral, e da sua equipa. O objetivo da visita foi obter mais informações sobre a construção dos dois edifícios, nomeadamente no que diz respeito às questões ambientais. Segundo Demetrio Amaral, as duas obras seguem os padrões de gestão ambiental, assim como as leis ambientais. Visitamos estes dois edifícios e um trabalho de inspeção normal que temos de fazer. Estas duas empresas estão agora a tratar do licenciamento ambiental. Submeteram também à Secretaria de Estado do Ambiente toda a documentação relacionada com o estudo ambiental, incluindo o plano de gestão ambiental. Esperamos que a Secretaria de Estado possa terminar todo o processo de avaliação e que as duas empresas preençam todos os requisitos da SEAC. Vamos em breve atribuir a lei. Segundo o Decreto-Lei nº 5, 2011, o licenciamento ambiental permite prevenir impactos negativos no meio ambiente. Deste modo, o licenciamento ambiental, tendo por base a avaliação ambiental das intervenções de natureza pública ou privada, garante o caráter preventivo de preservação do meio ambiente. Tem toda uma parte de equipamento incorporado que, através da segurança ou através, portanto, da função ambiental, ele vai corresponder a uma alta qualidade. Para dar um exemplo, nós temos sistemas de tratamento de água, portanto, água de consumo, temos a estação de tratamento de esgotos, temos, portanto, um sistema de fechada cortina pelo exterior, que permite que o calor do exterior não se transmita para o interior, ou seja, haja muito menos consumo de energia, e, portanto, isto hoje é uma prioridade ambiental, poupar a energia, e ter todo o conforto. Temos tratamento do ar, portanto, há uma central que faz o tratamento do ar, portanto, temos, evidentemente, o ar-condicionado também, e todo um sistema de eletricidade e comunicações, que neste caso concreto até é facilitada, porque, para além do piso de betão que existe agora na parte estrutural, vai existir um piso técnico, 20 centímetros mais acima, que permite passar toda a cabelagem, quer seja de elétrica ou de comunicações, para o sítio onde nós quisermos. Onde se quiser uma secretária com, portanto, o fornecimento dessa parte, a cabelagem passa para lá facilmente. Há, portanto, uma preocupação ambiental grande, nesta parte do edifício, e não só do que já referi pelo interior, mas também depois será, no final, portanto, finalizada com a existência de espaços verdes, portanto, na parte exterior, e neste piso, onde temos, no piso 6, onde temos também jardim suspenso. Nós temos duas partes de jardim suspenso para que, efetivamente, seja mais agradável visualmente e, portanto, o edifício corresponde às expectativas. Quantas trabalhadoras que é trabalhamento, com sessão? Portanto, o horário que fazemos diariamente, portanto, nós começamos às sete e meia da manhã e até às seis da tarde. Portanto, trabalhamos estas horas e esperamos que, portanto, por exemplo, a fase de agora de estrutura esteja terminada em abril. Quantos pessoas? Há quantos trabalhadores? Nós temos à volta de 60 pessoas, 60 pessoas entre quadros técnicos, administrativos, pessoal, portanto, especializado ou não especializado. O trabalhador timorenses, quantos são estrangeiros? Os trabalhadores timorenses são cerca de 40. São cerca de 40. Depois, há a parte técnica que contempla não só os engenheiros, temos dois engenheiros e os encarregados, que esses, portanto, são de origem portuguesa. E temos algum pessoal especializado indonésio, cujo mão de obra aqui, portanto, ainda não tenha esses requisitos, não é? Portanto, tivemos que contratar essas pessoas. Mas estamos a dar formação, neste momento, a timorenses e nas próximas construções, provavelmente, a incorporação de mão de obra timorenses será maior. O Centro de Finanças e Business de Dili tem, no total, 15 andares. Estima-se que a obra fique concluída no próximo ano. Já quanto ao Hotel Hilton, está prevista a sua conclusão ainda para este ano. O vice-chefe de missão e conselheiro da Embaixada da República Popular da China, sobre Macau, sobre relações sino-portuguesas e empresas chinesas em Portugal, disse que 2019 foi um ano muito importante e significativo para a relação bilateral. Sobre a questão de Macau, eu posso dizer que o ano de 2019 foi um ano muito importante, muito significativo, tanto para o nosso relacionamento bilateral entre a China e Portugal e também para Macau. Porque, no passado, há 20 anos atrás, Macau foi um bom exemplo. Um bom exemplo para mostrar que uma questão ligada pela história pode e deve ser resolvida através de consultas amistosas. Para o presente, nos últimos 20 anos, todo mundo reconhece o desenvolvimento, tanto na área econômica, social, cultural, em todos os domínios de Macau, após o retorno de Macau à China, há 20 anos. E isso demonstra que a política de um país, dois sistemas, é viável, é aceitável e é aplaudível. Isso foi a palavra do presidente Xi Jinping quando se deslocou para Macau há alguns anos, há alguns dias. E agora, estamos no início de 2020 e também no início da década 20 deste século. Eu diria que Macau vai desempenhar um papel muito positivo, ainda mais importante, tanto entre a China e Portugal. Macau sempre desempenhou um papel de ponte ou plataforma de intercâmbio, tanto econômico como cultural, entre Oriente e Ocidente. Mas agora, a China vai continuar a política de abertura ao mundo exterior. Essa porta de abertura da China vai ser ampliada em vez de fechada. Diria que Macau é uma das portas de abertura da China. No futuro, penso que Macau vai desempenhar um papel muito importante em três sentidos, pelo menos três sentidos. Primeiro, é uma plataforma e ponte entre o relacionamento bilateral entre a China e Portugal e os demais países da língua portuguesa. Segundo, Macau vai desempenhar um papel ainda mais promotor no nosso intercâmbio, tanto econômico, comercial e cultural, entre os países ICPOP, os países de língua portuguesa. Terceiro, em que, como os oradores, entre os agricultores naquele colóquio disseram, que a China está a definir Macau como uma cidade, como uma cidade focal na nossa grande estratégia da grande Bahia. Macau vai aproveitar as suas características particulares no desenvolvimento no sul da China e também serve de um ponte na iniciativa Uma Fecha e Uma Rota. Huawei é um bom exemplo da nossa cooperação pragmática no quadro de uma fecha e uma rota entre a China e Portugal. No ano passado, comemoramos os 40 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e Portugal. E, ao longo destes 40 anos, graças aos esforços conjuntos das duas partes, o nosso relacionamento desenvolveu-se, tem desenvolvido muito bem, com sucesso, com muitos êxitos. E essa cooperação pragmática, tanto na área de finanças, energia, saúde e também alta tecnologia, é um fruto natural do nosso relacionamento bilateral. E, digamos que, para nós, ficamos satisfeitos que essa cooperação na alta tecnologia, tendo o Huawei como um bom exemplo, deu resultado. Quer dizer, essa marca, a nossa alta tecnologia, foi reconhecida pelos nossos amigos, pelos parceiros em todo o mundo, incluindo Portugal. E isso, por um lado, demonstra a nossa alta tecnologia tem competitividade. Por outro lado, isso demonstra que os nossos amigos, os nossos parceiros, os nossos países amigos, adotam uma atitude equilibrada, aberta a essa cooperação. Isso corresponde à tendência deste mundo, apesar de enfrentarmos algumas opiniões opostas. Esperamos que a nossa cooperação em todos os sectores possa continuar, possa ser reforçada. E, ainda melhor, podemos descobrir, desenvolver mais áreas da cooperação, que vão trazer benefícios mútuos aos nossos amigos portugueses. Macau pode-se esperar muita coisa, mas, desde logo, talvez valha a pena salientar que Macau está integrado naquilo que se chama o projeto da Grande Bahia, de Guangzhou, Hong Kong e Macau. É um projeto de iniciativa da China, que reúne nove cidades da província de Cantão, mais as duas regiões administrativas especiais, de Hong Kong e Macau, e que representa qualquer coisa como 11% do PIB, a província de Cantão representa 11% do PIB, do produto interno bruto da China, o que significa que, com a ligação a Hong Kong e Macau, estamos a falar de uma região que, se fosse comparado com um país, seria para ir até a décima nação no mundo. O Fórum de Macau é também a zona de maior crescimento na China e, portanto, tem um futuro auspicioso, como seria dito, em Macau. O Fórum de Macau serve de ponte. O Fórum de Macau é o Fórum de Cooperação Económica e Comercial, mas também cultural, entre a China e os países de língua portuguesa, e serve de ponte à ligação da China com este conjunto de oito países de língua portuguesa. Foi aqui salientado que Portugal é um dos países importantes neste contexto, é o único país europeu, importante, certamente, para a China. Naturalmente, temos o Brasil, que representa cerca de 75% do comércio externo global entre os oito países e a China, num valor superior a 150 mil milhões de US dólares. Mas é também um país que pode fazer aponte, dada a ligação de anos, aos restantes países de língua portuguesa, com vantagem, portanto, para ambas as partes, Portugal e China. Bom, o programa do Fórum de Macau é muito intenso ao longo do ano. Aqui foram referidas, tive a oportunidade de referir as que dizem respeito à área cultural, mas inúmeras outras iniciativas dizem respeito à cooperação comercial e económica. Há formação, neste momento os colóquios realizados nos últimos anos já foram, já disseram respeito a inúmeros setores e houve mais de 1.300 formandos dos oito países que já passaram por estes colóquios. Existem inúmeras áreas, mas talvez neste momento o mais importante, e a realizar este ano, em menos de seis meses, no final deste primeiro semestre, será a futura, a próxima conferência ministerial que reúne os nove países que integram o Fórum de Macau, a China e os oito países de língua portuguesa. O orçamento do Estado de Portugal para este ano foi aprovado graças à abstenção dos partidos à esquerda e do PAN. Estes partidos avisaram que o trabalho continua na especialidade e o primeiro-ministro mostrou-se aberto ao diálogo. Não houve surpresa na votação e a proposta do governo de orçamento do Estado para 2020 foi aprovada. O PS foi o único partido a votar a favor do orçamento, que mereceu as abstenções do Bloco de Esquerda, PCP, PAN, Partido Ecológico Os Verdes, LIVRE e dos três deputados do PSD eleitos pelo Círculo Eleitoral da Madeira. No debate de encerramento, os partidos, os de direita com críticas e os de esquerda com avisos para apreciação na especialidade, alertaram que o sentido de voto final está dependente da negociação que se avizinha. O governo, antes da votação, abriu a porta. O governo reafirma a sua disponibilidade para, no âmbito desse processo, concretizar alterações e densificações à sua proposta, muitas das quais, aliás, foram já objeto de discussão com os partidos que, ao longo da legislatura anterior, suportaram a solução do governo. Em outubro, os eleitores reforçaram a base parlamentar que permitiu ao país construir o capital de confiança refletida nesta proposta orçamental. Quiseram visivelmente que os partidos, que todos os partidos que integraram essa base parlamentar, pudessem continuar a trabalhar em conjunto para constituir uma sociedade mais justa e uma economia mais sólida. É isso que teremos oportunidade de fazer nas próximas semanas e é nisso em que o governo se empenhará. O debate na generalidade do Orçamento do Estado arrancou na quinta-feira na Assembleia da República. Agora a proposta vai baixar à especialidade e a votação final está agendada para 6 de fevereiro. O secretário-geral do PCP de Portugal recitou que o orçamento do Estado para este ano seja um orçamento de continuidade ou um melhor dos orçamentos, como defendeu o primeiro-ministro. Sublinhou ainda que o PCP não desiste de lutar. Amputado de importantes instrumentos da sua soberania, o país carrega aos ombros uma dívida pública que consome parte importante dos nossos recursos. A maioria das empresas e setores estratégicos estão hoje sob o domínio do grande capital. Acumulam-se profundas injustiças sociais, com os lucros e privilégios de uns poucos a contrastar com as dificuldades, as privações e a situação de pobreza de muitos. Os serviços públicos debatem-se com situações graves. O investimento público caiu a pique na última década e a sua ligeira reanimação é claramente insuficiente para responder às exigências do desenvolvimento nacional. E os meios, que são sempre escassos quando falamos dos direitos dos trabalhadores e do povo, abundam quando se trata de tapar os buracos da corrupção na banca, pagar as parcerias público-público-privadas ou disponibilizar generosos benefícios fiscais para os grupos monopolistas. É certo que durante a última legislatura se interrompeu a marcha forçada da exploração e empobrecimento que havia sido imposta pelos governos dos PECs e do Pacto de Agressão das Troicas. Os quatro orçamentos, que foram entretanto aprovados, apesar das suas limitações e insuficiências, deram uma importante contribuição para o caminho da defesa, reposição e conquista de direitos. Dos aumentos de pensões às gratuitidades manuais escolares, da redução do IRS à eliminação do pagamento especial por conta, da redução dos custos dos transportes à tributação dos grandes lucros e património, ou mesmo com o descongelamento das progressões na administração pública e a reposição de importantes direitos eliminados pelo Governo PSD-CDS, designadamente as 35 horas de trabalho semanal. Não é esse o ritmo e a abrangência que encontramos nesta proposta para 2020. Este não é um orçamento de continuidade, nem o melhor dos orçamentos. O melhor dos orçamentos responderia inequivocamente às necessidades do país, iria ao encontro das justas reivindicações e expectativas do povo português, resolveria os problemas em vez de os adiar, romperia com os caminhos da injustiça, da dependência e da exploração. O melhor orçamento estaria do lado dos trabalhadores, dos reformados, dos pequenos e médios empresários, dos agricultores, da juventude, das crianças, do nosso país e do direito que têm de ser felizes. Não foi essa a opção do Governo, mas não tinha, nem tem de ser assim. Havia e há mais bastantes no país para que não se continuem a adiar aquilo que há muito é reclamado pelo povo português. Fossem outras as opções do Governo e os tais meios, os tais milhões, não deixariam de aparecer para dar resposta aos problemas nacionais. Não ignoramos a possibilidade admitida pelo Governo de concretizar alguns passos de sentido positivo. Com a intervenção do PCP, abriram-se as possibilidades de avançar com medidas de aumento das pensões, de dar passos na gratuitidade das creches, de concretização do fim das taxas moderadoras, da redução dos custos da energia, do aumento das prestações sociais como o bônus de família ou o subsídio de desemprego, o reforço do Serviço Nacional de Saúde ou da criação do Laboratório Nacional de Medicamentos, entre outras. O voto de abstenção que assumimos agora visa não fechar a possibilidade de inscrever num orçamento, entre outras medidas, ainda que partido num orçamento cuja proposta é, como se disse, bastante limitada. Lutaremos para concretizar todas e cada uma dessas medidas sem prescindir de ir mais longe. Sim, queremos avançar. Não nos contentamos com a rádio curta que emana de Bruxelas. Nem deixaremos de contrariar os interesses do grande capital. Lutaremos pela exigência do aumento dos salários de verdadeira emergência nacional, visando a recuperação do poder de compra. Interviremos pela contratação de milhares de trabalhadores que fazem falta ao bom funcionamento dos serviços públicos. Pelo direito a creches gratuitas, a criação de uma rede pública de creches. Não desistiremos de lutar pelo aumento da progressividade da justiça no IRS, pela tributação do grande capital com a obrigatoriedade do pagamento em Portugal, dos impostos sobre os lucros gerados aqui no país. Iremos bater-nos pela redução dos custos de energia. Exigiremos um aumento substancial do investimento público, particularmente no SNS, mas também na educação, na cultura, na justiça, na segurança, nos transportes e habitação, entre outras áreas. Avançaremos com propostas pela melhoria das prestações sociais, como o subsídio de desemprego ou a universalização do abono de família. Pelo apoio aos setores produtivos da floresta, à indústria, pela eliminação das portagens, pela compra de barcos e comboios em falta, pelo fim do negócio ruinoso das PPPs, pelo aumento do apoio às artes e a concretização do objetivo de 1% para a cultura. Cá estaremos, como sempre, para combater tudo quanto de negativo queira ser imposto ao povo português e para apoiar tudo quanto seja avanço e conquista. Decidiremos da votação final em função daquilo que de concreto resultar dos avanços em fase de especialidade do quadro político mais geral em que o orçamento será discutido e dos seus desenvolvimentos. A líder parlamentar do PDC de Portugal manifestou-se confiante de que a legislatura seguirá ao fim com estabilidade, mas advertiu o Bloco da Esquerda de que não pode fazer gripar o motor do crescimento e da justiça social. À direita custa reconhecer, mas esta é mesmo a realidade do país em que vivemos hoje, em 2020. Mantermos uma trajetória da redução da dívida pública, termos as contas equilibradas, permite também ter mais segurança para enfrentar os contextos económicos adversos, Sr. Deputado André Ventura. Permito-nos mesmo uma maior resiliência da nossa economia perante cenários de crise e é mesmo uma garantia para Portugal. Temos, por isso, o objetivo de reduzir o rácio da dívida para 100% do PIB no horizonte desta legislatura, porque menos dívida é mais liberdade para o nosso país. Não nos desviaremos deste caminho. Não nos podemos mesmo desviar deste caminho. Os portugueses não nos perdoariam e, em particular, as gerações mais jovens. É por isso, Sras. e Srs. Deputados do Bloco de Esquerda, que prosseguimos ao mesmo ritmo de avanços nesta legislatura com que andámos na passada. Mas não, não avançámos 10 centímetros. Avançámos e muito com medidas muito significativas neste orçamento de Estado para continuarmos a melhoria de vida dos portugueses. Não queiram os Srs. Deputados do Bloco de Esquerda gripar o motor do crescimento e da justiça social. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sabemos bem que a vida não começa e não acaba em cada orçamento de Estado. E sabemos bem que só vale a pena termos contas certas para com isso ganharmos liberdade, para implementar políticas públicas que melhoram a vida dos portugueses. Esse é o nosso mandato e é o que vamos cumprir. Foi por isso, também, pelas contas públicas equilibradas, que este é o orçamento de Estado que aposta no Serviço Nacional de Saúde, fazendo o maior reforço de sempre. No PS e na esquerda, de uma forma em geral, sabemos bem que só um SNS robusto garante o acesso à saúde justo e igual para todos. E se há muita propaganda negativa contra o Serviço Nacional de Saúde, que vem muitas vezes de interesses obscuros que gostariam de ver a saúde privatizada, há problemas reais que este orçamento dá resposta e cria as condições para resolver. Sabemos que existem problemas, mas não fazemos uma generalização desses problemas para desacreditar o Serviço Nacional de Saúde. Os portugueses confiam no SNS, os portugueses têm razões para confiar no Serviço Nacional de Saúde, os portugueses podem continuar a confiar no Serviço Nacional de Saúde, porque o Serviço Nacional de Saúde é uma marca de qualidade. Em nenhuma circunstância, deixaremos os portugueses sem um SNS forte, robusto, de acesso geral e universal e tendencialmente gratuito. Quando votarmos daqui a instantes este orçamento de Estado, estamos a votar pelo Serviço Nacional de Saúde. Os portugueses merecem este voto. Sabemos bem o que a direita pensa das prestações sociais. Sabemos bem o que uma certa direita, da mais conservadora à mais liberal, se alimenta em grande medida de um discurso de estigmatização das prestações sociais e dos seus beneficiários. Estamos cá nós, no PS e seguramente toda a esquerda connosco, para travar este combate em nome da justiça social e em nome da igualdade e de uma visão de sociedade que não deixa ninguém para trás. Porque, senhoras e senhores deputados, é bom que nos entendamos. O esforço e o mérito individual não estão desligados nem são antagónicos da solidariedade e da justiça social. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este é um orçamento de Estado dos jovens, para os jovens e, por isso, um orçamento de Estado de futuro. Este orçamento é responsável com o presente, mas também com o futuro, com os nossos jovens, porque ao termos um orçamento equilibrado, estamos a libertar as gerações futuras de dívidas públicas insustentáveis. Ao não produzirmos déficits, não estamos a criar impostos para o futuro que pesam nas próximas gerações. Ter excedente orçamental é garantir que os jovens, no futuro, não herdarão uma dívida do presente. Aseguramos também menos impostos para os mais jovens de hoje que entram no mercado de trabalho através do IRS Jovem. Quem entrar no mercado de trabalho entre os 18 e os 26 anos após concluir a licenciatura ou o curso profissional pagará menos impostos nos três primeiros anos de trabalho. Este é um orçamento para os jovens, porque aumenta o abono de família para crianças entre os 4 e os 6 anos, porque cria o complemento de creches para apoiar as famílias com mais do que um filho e aumenta as deduções em IRS a partir do segundo filho. Alarga os horários das creches e lança o financiamento para creches e outros equipamentos sociais. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, destes dois dias de debate fica ainda mais claro porque não quer a direita este orçamento de Estado, porque nunca quis nenhum dos quatro orçamentos de Estado anteriores e é natural que também não queira este, porque a direita teria ido por outro caminho já chumbado nas urnas, com mais austeridade, mais desigualdade, mais empobrecimento do país e um país em que cada um está por si. A direita escolhe a privatização da saúde, o corte das pensões, a privatização do setor público dos transportes. A direita escolhe continuar a política de ir além da troika, de dar muito a pouco a poucos e pouco a todos os outros. Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, volto a dizer, este é o orçamento dos portugueses que permite concretizar o programa que os portugueses escolheram nas eleições de 6 de outubro. Gostaria de terminar a minha intervenção com uma palavra aos partidos à nossa esquerda, deixando uma palavra de confiança. Confiança no trabalho que vamos continuar a desenvolver em sede de especialidade. Confiança que todos sabemos interpretar a vontade maioritária dos portugueses de continuação do caminho que nos trouxe ao quinto orçamento de convergência entre as esquerdas, de convergência com a Europa, de convergência com os portugueses. Úne-nos nas nossas diferenças, essa vontade de termos um país mais justo e mais solidário. Úne-nos os valores de esquerda. Acreditamos, e em particular, eu acredito, que os portugueses terão no final desta legislatura o que pediram nas urnas. Quatro anos de governo PS construídos num trabalho contínuo, sempre com os nossos parceiros à esquerda. Estou certa de que ninguém faltará à chamada e o grupo parlamentar do Partido Socialista castará para com lealdade ao governo assumir todas as suas responsabilidades em nome da estabilidade política, em nome da melhoria de vida dos portugueses, honrando o mandato que nos foi confiado. A deputada do Livre recusou antecipar o seu posicionamento na votação do Orçamento do Estado na Generalidade. A política sublinhou que o seu voto pode mudar radicalmente até a votação final global em fevereiro. Os as portugueses e as portugueses e as portugueses revelaram o seu imprece em manter um executivo de esquerda, igualmente, um executivo de esquerda, uma maioria de esquerda no parlamento, isto é de uma enorme responsabilidade, isto vai exigir que a ótica necessite de ser uma ótica de esquerda, que as medidas necessitem de esquerda e que os objetivos governamentais e estruturais e até orçamentais sejam igualmente os objetivos de esquerda. Enquanto deputada única do Partido Livre, um partido de esquerda feminista antirracista e ecológica, este orçamento do Estado não nos representa necessariamente. Este é, efetivamente, um orçamento de Estado da continuidade, continuidade dos salários baixos e continuidade dos rendimentos baixos. Continuidade das taxas moderadoras e da secundarização da saúde mental. Continuidade dos salários baixos. Continuidade de uma política ambiental insuficiente, deficiente e de uma ótica extrativista. Continuidade do subfinanciamento da cultura e das artes. Continuidade da precariedade laboral para investigadores e outros setores fundamentais. Continuidade da precariedade que há anos e anos insistem penalizar os imigrantes. Continuidade de uma série de outras áreas que nós aguardamos ansiosamente que elas sejam rapidamente alteradas e que haja um investimento efetivo em áreas que verdadeiramente interessam à melhoria do cotidiano de milhões de portugueses e portuguesas. O que nós pedimos é que este orçamento de Estado seja um orçamento que dê resposta às emergências do século XXI. Mais igualdade, mais justiça social, mais futuro e mais justiça ambiental. O primeiro-ministro português afirmou que apresenta primeira proposta em democracia com excedente orçamental. Costa frisou que essa opção resulta do programa do seu governo para prevenir crises econômicas e não de uma imposição europeia. Este orçamento prevê, pela primeira vez na nossa democracia, um excedente orçamental. Este é o resultado da trajetória de consolidação prosseguida na anterior legislatura e é também condição essencial para prosseguirmos a nossa estratégia de prosperidade partilhada. Alguns interrogam-se porque havemos de ter um excedente orçamental quando há tantas necessidades para satisfazer no imediato. Mas este orçamento não pode ignorar essa outra necessidade que é nos libertarmos de modo sustentável da elevada dívida pública que ainda temos. Ao longo da última legislatura, o peso da dívida no PIB caiu mais de 12 pontos percentuais, de 131,2% em 2015 para 118,9% em 2019. E é nosso objetivo terminar a apresente legislatura próximo do limiar dos 100% do peso da dívida no PIB. Só assim continuaremos a libertar todos os anos recursos afetos ao serviço da dívida para investir onde é necessário investir. E este é o momento para fazer este esforço. Porque é nesta fase de crescimento económico, forte criação de emprego, melhoria de rendimentos e redução das desigualdades que devemos poupar os recursos de que podemos vir a necessitar quando um novo ciclo económico nos exija uma política anticíclica. É neste momento que devemos olhar ainda mais e com mais confiança para o nosso futuro. E é neste momento que devemos agir, tomar as decisões certas, as políticas públicas certas e os instrumentos fiscais adequados para calcular o melhor futuro dos portugueses. Não, não se trata de imposições da União Europeia. Trata-se do dever que nos impomos de preparar o futuro e garantir que os portugueses não voltam a ter de suportar o custo de uma crise económica e financeira que deixou marcas profundas na vida de todos aqueles que ficaram sem emprego, que viram os seus rendimentos cortados ou que viram limitada a tão necessária proteção social. Trata-se de olhar para a nossa segurança social e ver que pela primeira vez temos uma reserva financeira superior a 20 mil milhões de euros e que garantimos a sustentabilidade do nosso sistema de pensões por mais 29 anos, faça o que estava projetado no Orçamento de Estado em 2015. A rigor orçamental dá-nos liberdade, porque um orçamento não deve ser nunca um fim em si próprio. Há mesmo mais vida para além do orçamento. E o orçamento é sobretudo um instrumento, ao serviço das prioridades políticas que são definidas em cada legislatura e que no caso concreto definimos no programa do Governo. É por isso que a saúde é a principal prioridade do Orçamento de Estado para 2020. O orçamento da saúde para este ano ascende a mais de 11 mil milhões de euros, aumentando 941 milhões face ao orçamento inicial de 2019. O reforço do orçamento inicial da saúde este ano é mais de 50% do reforço do orçamento total da saúde nos últimos quatro anos. Trata-se... Trata-se do maior reforço de sempre no orçamento inicial da saúde e representa o começo de um novo ciclo para o serviço nacional de saúde. Costa manifestou ser disponível para dialogar e introduzir alterações ao orçamento do Estado em sede de especialidade, mas avisou que esta é a primeira proposta da nova legislatura e não de fim de ciclo político. Este é o melhor dos cinco orçamentos de Estado que já apresentei a este Parlamento. Agora é chegado o momento do Parlamento se pronunciar. E mesmo uma melhor proposta não deixa de poder ser ainda melhorada no trabalho de apreciação parlamentar. A quando, da tomada de posse do atual Governo, tive a ocasião de afirmar, e permitam-me que me cite, o claro reforço eleitoral do Partido Socialista não dispensa o Governo do dever de promover o diálogo parlamentar e a estabilidade no horizonte da legislatura. Do mesmo modo, a ausência de uma maioria absoluta impõe aos partidos que têm sido e que queremos continuem a ser os nossos parceiros, o dever acrescido de contribuírem de modo construtivo para o sucesso deste diálogo ao longo de toda a legislatura. O Governo tem cumprido os seus compromissos. Em primeiro lugar, quanto à natureza geral do Orçamento, este é um Orçamento que continua e aprofunda o caminho de seguido desde 2016, apoiando as pessoas e as famílias, incentivando o crescimento da economia e do emprego, promovendo o investimento, qualificando os serviços públicos, reduzindo as desigualdades, privilegiando o conhecimento, a educação e a cultura. Este Orçamento não contém nenhuma espécie de retrocesso em nenhuma área. Pelo contrário, avança com novas medidas para responder aos desafios do presente, com especial atenção aos jovens, aos idosos e às classes médias. E é precisamente por ser um Orçamento orientado para o equilíbrio das contas públicas, cumprindo as nossas obrigações como Estado-membro da Zona Euro, que este Orçamento permite avançar com realismo e determinação em novos e importantes avanços no domínio social. Em segundo lugar, o Governo tem cumprido a sua obrigação e vontade de abertura ao diálogo com os parceiros parlamentares, com os quais queremos continuar a construir a solução de estabilidade política e desenvolvimento social de que Portugal tanto tem beneficiado. Na elaboração da proposta de Orçamento, adotámos uma postura de diálogo e de busca de compromisso, indo em conta de prioridades e pretensões manifestadas pelos nossos parceiros. Já o tínhamos feito, aliás, logo na discussão do Programa do Governo, com várias aproximações às posições defendidas por esses partidos. Voltámos a fazê-lo na proposta original do Orçamento, na qual acolhemos várias das preocupações manifestadas pelos partidos em reuniões prévias. E temos continuado a fazê-lo, ao longo das últimas semanas, através de um trabalho conjunto bastante profícuo, que certamente continuará durante a discussão do Orçamento na fase da especialidade. É, pois, com este triplo compromisso que apresenta aqui a proposta do Governo, compromisso com o aprofundamento do caminho seguido desde 2016 e com o progresso económico e social que ele permite, e que faz, logicamente, deste Orçamento o mais avançado de todos, quantos já foram aprovados. Compromisso com os parceiros parlamentares que têm feito connosco este caminho e com quem ainda procederemos na fase da especialidade, ao trabalho que possa ainda melhorar a proposta do Governo. E compromisso com Portugal e com os portugueses, respondendo às necessidades do país em saúde, de educação, habitação, transportes e mobilidade, respondendo aos desafios da economia e da sociedade portuguesa e assegurando as contas certas necessitais para a credibilidade internacional do país e a redução da sua dívida pública e do encargo anual com juros. É muito importante que todos compreendamos que este é apenas o primeiro Orçamento da nova Legislatura. É o começo e não o fim do novo ciclo. É o começo de um novo caminho de quatro anos, ao longo do qual faremos novos avanços e obteremos novos progressos. Não é, pois, um Orçamento suficiente que esgota o nosso programa e o trabalho conjunto no Parlamento. É, sim, um bom Orçamento porque é um bom ponto de partida para uma legislatura que vai caracterizar-se por novos passos seguros na nossa trajetória de desenvolvimento e prosperidade. O primeiro-ministro de Portugal considerou que na proposta de Orçamento do Estado para 2020 não há qualquer retrocesso em relação ao caminho seguido desde 2016, tendo, pelo contrário, identificado fatores de progresso. Este é um Orçamento de continuidade e de progresso. Um Orçamento de continuidade da mudança que iniciámos em 2016, assegurando mais crescimento, melhor emprego, maior igualdade e contas certas. Um Orçamento de progresso na resposta aos quatro grandes desafios estratégicos da nova legislatura. As alterações climáticas, a demografia, a transição digital e o combate às desigualdades. Com este Orçamento não há retrocessos. Não ficamos a marcar passos nem mudamos de rumo. Com este Orçamento continuamos a avançar na melhoria de rendimentos e direitos, na qualidade dos serviços públicos, no reforço do investimento, na consolidação das finanças públicas. Os quatro anos da anterior legislatura permitiram-nos reconstruir a confiança nas instituições e na economia portuguesa. A confiança dos cidadãos numa política orçamental que respeita a Constituição. A confiança das empresas numa gestão orçamental que promove a estabilidade financeira. A confiança internacional numa economia que reduz para metade o desemprego e atinge o equilíbrio orçamental. A gripe em Portugal resiste a uma tendência estável, mas decrescente. Está a ser uma época gripal de intensidade baixa a moderada. O anúncio é da Direção-Geral da Saúde de Portugal. Esta época gripal foi uma época de intensidade baixa a moderada, que está neste momento numa tendência que eu diria estável, mas decrescente. Portanto, respondendo à pergunta que toda a gente quer saber, aparentemente teremos estado já no pico, e estou a falar a nível do território nacional, mais precisamente do continente, porque há muitas assimetrias regionais e locais. Nunca se vacinou tanto em Portugal contra a gripe como este ano. No Serviço Nacional de Saúde, nós vacinamos cerca de 9 a 10% mais pessoas que nos anos anteriores e também se vacinou muito em farmácia de oficina. O governo de Portugal vai criar um gabinete de segurança na saúde, na dependência do gabinete da Ministra da Saúde. O objetivo é ter uma abordagem mais sistemática dos problemas da violência contra os profissionais de saúde. É a criação de um gabinete de segurança na saúde, na dependência do Ministério da Saúde, concretamente na dependência do gabinete da Ministra da Saúde, uma estrutura que encontra paralelo naquilo que já existe no Ministério da Educação para a saúde escolar e que terá uma função de apoio técnico ao Ministério da Saúde nesta área para que possamos ter uma abordagem mais sistemática dos problemas da violência contra os profissionais de saúde. Esperamos que com esta estrutura consigamos ter intervenções mais proativas de formação dos profissionais de saúde para lidar com episódios deste tipo. tínhamos também um diagnóstico daquilo que sejam as eventuais insuficiências ou falhas das nossas instalações físicas em termos de proteção de quem nelas trabalha e também o aconselhamento em estratégias preventivas e de uma instituição de uma cultura de não tolerância face às situações de violência contra os profissionais de saúde. Obviamente que quem está no desempenho da prestação de cuidados de saúde está a cuidar dos outros e, portanto, aquilo que nos preocupa é garantir que está a trabalhar em segurança e que está num ambiente tranquilo e onde não é vítima de nenhum tipo de agressão, seja ela física, seja ela verbal. O presidente brasileiro afirmou que manterá o comércio com o Irã, mas garantiu que se reunirá com o seu ministro das Relações Exteriores para discutir um pedido de explicações por parte dos iranianos. O Irã pediu explicações ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil sobre o posicionamento do país e que Brasília manifestou apoio ao governo dos Estados Unidos da América após a morte do general iraniano. O pedido foi direcionado, segundo o jornal brasileiro O Globo, a Maria Cristina Lopes, encarregada de negócios da Embissada do Brasil em Teherão, capital do Irã. A responsável reuniu-se com representantes do governo iraniano, mas o teor da conversa não foi revelado. Questionado hoje acerca deste pedido de explicações, Jair Bolsonaro disse que aguardará o regresso ao Brasil do seu ministro das Relações Exteriores, Ernesto Aroso, para debater o assunto. Nós repudiamos terrorismo em qualquer lugar do mundo e ponto final. Temos o comércio com o Irã e vamos continuar nesse comércio. Então eu me reservo ao direito de estadista de Pente do Brasil a não discutir esse assunto. Eu quero saber uma coisa, o Irã adotou alguma medida contra nós? Eu acho que não. O senhor tem? Olha, nós temos que ter a capacidade para se antecipar a problemas, como a reunião de ontem sobre combustível. Num comunicado divulgado na passada sexta-feira, o governo brasileiro defendeu a luta contra o flagelo do terrorismo no dia em que o ataque dos Estados Unidos, América e Bagdad, capital do Iraque, matou o general iraniano. O Brasil está igualmente pronto a participar nos esforços internacionais que contribuam para evitar uma escalada de conflitos neste momento. Inspiradas nas manifestações no Chile, cerca de 600 pessoas marcaram pelas ruas de São Paulo no Brasil contra o aumento das tarifas dos transportes públicos. Para a gente aqui no Brasil, a juventude chilena é uma inspiração, porque é uma juventude que historicamente se mobilizou muito contra o neoliberalismo, contra a privatização da educação e que eu acho que no ano passado deu uma aula de mobilização para todo mundo na América Latina. Os trabalhadores não têm melhor condição, não há aumento da renda, cortam as linhas de transporte público e continuam precarizando o serviço do trabalhador. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa Cepalpenas GMN às segundas e quintas, às cinco horas da tarde e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri